Bom dia, queridos! A par do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, seis horas da manhã, nós temos o hábito de entrar para estar liberando uma palavra para o teu coração, para estar abençoando muitíssimo a sua vida. E coisa boa é nós levantarmos cedo, ouvir a voz de Deus, concorda? Como é bom nós edificarmos a nossa vida nas coisas do Senhor, nas coisas espirituais. É bom demais nós ouvirmos a voz de Deus já pela manhã. E eu me sinto privilegiado de poder fazer com você o devocional todos os dias, né? Ter a tua presença aqui é sempre uma honra, sempre uma alegria muito grande poder estar compartilhando com você um pouco da palavra do Senhor. Eu sei que você já orou, já fez o teu devocional e agora veio se alimentar um pouquinho mais da palavra comigo e eu me sinto honrado em ter você aqui comigo, beleza? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa manhã, louvar a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado porque nós dormimos, nós levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, tuas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas, pelas dificuldades. Muito obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus tão bom, o Senhor tem sido um Deus tão maravilhoso. E nós só temos motivos, ó Pai, para te agradecer. Ainda que nós venhamos passar por lutas, por crises, por dificuldades, por desertos, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Fala conosco nessa manhã, fala com essa pessoa que parou para ouvir a tua palavra, que a tua palavra venha gerar vida, que a tua palavra gere cura, que a tua palavra gere salvação. No nome de Jesus, eu oro te pedindo que o Senhor abençoe cada inscrito desse canal, cada membro, cada pessoa que sempre nos ajuda compartilhando, divulgando o teu evangelho. Que o Senhor abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, como é bom poder ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega como? Compartilhando o vídeo, deixando o seu like, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, aperta aqui agora no botãozinho, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar, que está tendo vídeo novo aqui todos os dias, você pode vir às 6 da manhã, às 18 horas da noite, sempre vai ter uma palavra poderosa para abençoar muito o seu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6. Eu acabei de ler Mateus, capítulo 6, versículo 6, e só o versículo já é resposta de Deus para muita gente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente, te recompensará. Esse texto aqui, ele é tremendo, Jesus vai falar até um pouco mais sobre outras coisas, ele fala também sobre jejum, ele fala sobre propósito, ele vai também dar uma exortação nos fariseus, que tinham hábitos de orar na frente dos outros. Então, ele vai ensinar para nós alguns princípios da oração, e dentro desses princípios, ele fala da importância de ter uma vida com Deus no secreto. Tu, porém, quando fores orar, fecha a porta do teu quarto. Por que fechar a porta do meu quarto? Por que Jesus fala sobre isso? Você percebe que ele usa a palavra oculto, a palavra secreto, em algumas vezes, no mesmo versículo, né? Eu vou até ler para você se ligar nisso aqui. Deixa eu ver aqui. Será que eu mudei? Ah, está aqui na frente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto e que vê secretamente. Então, você vai perceber duas vezes a palavra secreto, a palavra oculto, e implicitamente ele diz fecha a porta do teu quarto, que também está ligada ao mesmo sentido de particular, o sentido de sozinho, o sentido de você viver um relacionamento com ele. Jesus aqui está despertando alguns homens que tinham mania de orar na frente dos outros. Alguns homens que estavam orando em praças públicas na frente dos outros. Aí Jesus disse que, eu, porém, vos digo que eles já receberam o vosso galardão, porque eles estão com a intenção de demonstrarem a fé na frente dos outros. Perceba, o despertamento de Jesus aqui não é para dizer para eles que não deve orar na frente dos outros, que nós não temos que orar publicamente. Principalmente porque Jesus estava falando contra os fariseus, Jesus estava exortando aqui os fariseus. E os fariseus eram o seguinte tipo de grupo, eles tinham o hábito de mostrar a religiosidade na frente dos outros e não viviam essa fé dentro de casa. Então eles mostravam para os outros uma coisa que eles não eram. Era o hábito de mostrar uma coisa, mas faziam outras. Entendeu? Então, Jesus não está exortando aqui dizendo, gente, vocês não podem orar em público ou vocês não devem clamar em público. A intenção de Jesus não é essa. A intenção de Jesus é mostrar uma fé sendo vivida no particular. Uma fé sendo vivida com as portas fechadas. Uma fé sendo vivida entre você e Deus. Em ter uma vida particular. Isso não significa que ela não pode ser manifestada na frente dos outros. Ela pode e deve sim, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Tem que ter obra. Não é só apenas crer. Tem que ter obra. Porém, eu preciso entender que esse princípio da oração, ele está me ensinando a ter uma vida particular com Cristo. Ok? E está exortando aqui os fariseus que tinham o hábito de querer mostrar a fé para os outros. Por que adianta mostrar religiosidade para o outro? Por que adianta mostrar que eu oro, que eu oro muito, que eu clamo, que eu busco, que eu faço muito? O que adianta eu mostrar para os outros se eu não carrego, no meu dia a dia, um relacionamento verdadeiro com Jesus? Isso acontecia muito. Então, Jesus queria ensinar isso para eles. Para quando forem orar, feche a porta do teu quarto. Não transmita para o outro aquilo que você não carrega dentro do teu quarto. Não expresse para o outro aquilo que você não carrega dentro do teu quarto. Jesus está mostrando a importância de ter uma vida com essência. E não uma vida só de aparência. Porque quantos procuram manter uma vida de aparência? Uma fé de aparência? Uma religiosidade de aparência? E, na verdade, Jesus não quer que eu viva isso. Por que adianta eu mostrar para os outros uma coisa que, na verdade, eu não sou? Porque Deus me conhece no secreto. Deus sabe aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Deus me conhece por trás de todas as coisas. Então, o problema é que muitas das vezes as pessoas querem mostrar uma coisa que elas não são. Mas Jesus está ensinando aqui a você ter uma vida de particular com Deus. Uma vida nos bastidores. Uma vida de fé. Uma vida de oração. Eu, porém, vos digo, quando fores orar, fecha a porta do teu quarto. Ora em secreto. Você não precisa mostrar para os outros. Você não precisa ficar demonstrando. Não, não, não. Entra no teu quarto e ora. Vive um particular com Deus. Jesus está me ensinando a ter uma vida com Ele em secreto. Sabe, a gente percebe muitas pessoas que aprenderam a desenvolver uma fé dentro da igreja. Pessoas que conseguem até ativar a fé dentro da igreja. Conseguem manifestar a fé dentro de uma igreja. Vão a um templo. Vão a um local. Manifestam a fé. Mas não conseguem desenvolver a fé dentro de casa. Dentro de um templo, você vai aprender muita coisa do que está escrito na Bíblia. Mas é dentro de casa que você vai viver tudo aquilo que você aprendeu. É mais importante você carregar do lado de dentro do que você ficar só demonstrando do lado de fora uma coisa que não é verdadeira dentro de você. Construa um relacionamento com Deus. É isso que Jesus quer ensinar sobre oração. Eu, porém, vos digo. Quando orares, fecha a porta do teu quarto. Entra no secreto. Teu pai não precisa saber. Tua mãe não precisa saber. Teu tio não precisa saber. Teus parentes não precisam saber. Seu pastor não precisa saber. Fecha a porta do teu quarto. Passa tempo com Deus. Olha a importância que Jesus está dando para ter uma vida com Ele em particular. Falar com Deus. Conversar com Deus. Passar tempo com Deus. Isso é tão importante que essas experiências vão marcar o seu relacionamento com Deus. Às vezes você ora muito dentro da igreja. Às vezes você ora muito dentro do templo. Lê a Bíblia dentro do templo. Mas você ainda não aprendeu a ter uma vida de oração dentro de casa. A ter uma vida de secreto. A ter uma vida nos bastidores. Uma vida voltada para o Senhor. Um ministério. Um altar erguido dentro do teu quarto. Tem momentos que você precisa construir com intensidade uma vida no secreto com Deus. É óbvio que existem muitas coisas da vida que vão tentar fazer com que o meu tempo seja tomado para que eu não dedique esse tempo espiritual para Deus. Mas existem momentos que a gente tem que desligar o telefone, desligar tudo, sabe? Abrir mão de certas coisas durante o tempo. Entrar no quarto, fechar a porta e dizer, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. O que o Senhor tem para falar? O que o Senhor tem para revelar? Qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito? Aprenda a passar tempo com Deus. Aprenda a orar o Senhor em particular. Sabe? Às vezes as pessoas olham as nossas colheitas, as pessoas olham e falam, nossa, fulano está crescendo, fulano está prosperando, isso está dando certo. Como é que pode Deus fazer isso e isso? Às vezes as pessoas estão vendo os nossos resultados, mas as pessoas não enxergaram a nossa vida de oração. As pessoas não viram o que nós oramos nos bastidores. As pessoas não viram o que nós clamamos no secreto com Deus. E às vezes elas só enxergam a nossa colheita, mas não percebem as nossas sementes. As lágrimas que nós derramamos no secreto. Os momentos de jejum que nós passamos com Deus. As orações, os gemidos, as aflições que passamos somente sozinha com Deus. Quem é que nunca passou isso? Um deserto com Deus, um vale com Deus, uma diversidade onde você não encontra amigo, você não encontra colega, você não encontra ninguém. Mas Deus está lá. E está ali para desenvolver um relacionamento mais profundo conosco. Sabe? É isso que Deus quer. Ter uma vida de particular com você. Deus quer viver uma vida em secreto com você. Mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai que está em oculto. Olha o que ele diz, ora o teu pai que está em oculto. Às vezes você está orando e você não está tendo resposta. E você fala, eu estou clamando, eu estou orando, eu não estou tendo resposta nenhuma. Eu não estou vendo nada acontecer. E Jesus está ensinando. O teu pai que está em oculto. Ele pode não estar manifestando, mas ele está presente. Ele pode não estar manifestando a presença dele, mas ele está presente. Ele pode de repente não estar mostrando para você que está presente, mas ele está presente. Em oculto. Ao seu lado. Durante o momento que você ora. Durante o momento que você pede. Durante o momento que você clama. Você nunca está sozinho. O pai está perto de você. Ele está ao seu lado. Ouvindo a sua oração. Aí olha o que Jesus diz. O pai que está em oculto. Que vê secretamente. Te recompensará. Porque tem coisas que você pede a Deus. Que os homens não vão perceber. Tem coisas que você vai falar com Deus. Que os homens não vão ouvir. Só que no secreto. O teu pai vai te ouvir. E vai te recompensar. Ele escuta a sua oração. Sabe? Ele não é um Deus que só que você fala, fala. E ele não ouve. Ele não atende. Ele não escuta. Não. Ele ouve. Ele escuta. Ele atende. E ele te recompensará. Sabe? Ele está dizendo que eu vou ter resultado. Quando eu construo com ele uma vida no secreto. Posso dizer uma coisa para você? Bem sincero. Deus está com saudade do secreto. Deus está com saudade dos tempos que você passava com ele em secreto. Deus está com saudade dos tempos que você passava com ele orando. Às vezes você orava dentro do banheiro. Lembra? Às vezes você orava no quarto mesmo. Às vezes em momentos que ninguém podia te ver orando. E você dobrava em joelho. Em lugares que ninguém imaginava. Para você construir um relacionamento com Deus. Lembra que você acordava mais cedo antes de trabalhar. Só para passar um tempo maior com Deus. Lembra do período na hora do almoço que você saia para trabalhar. E você tirava aquele tempo para dedicar mais a Deus. Lembra? Quando o teu último pensamento do dia. Era pensar e passar tempo com Deus. E o teu primeiro pensamento do dia. Era refletir com o Senhor. Lembra disso? Deus está com saudade. Dos tempos que você passava com ele em secreto. O Espírito Santo. A teologia refere ele como uma pessoa. E como uma pessoa que carrega sentimentos. Que gosta de ouvir a sua oração. Que gosta de ouvir o seu clamor. Que gosta de ouvir as suas palavras. Por isso. Constrói com ele um relacionamento no secreto. Você vai ver como muita coisa na tua vida vai mudar. Às vezes. Teus amigos não vão te ouvir. Teus pais não vão te ouvir. Colegas não vão te ouvir. Às vezes não tem ninguém por perto. Mas Deus está do teu lado. É só você falar com ele. É só você dobrar o teu joelho. Falar com ele. Ele está perto de você. Vai ouvir a sua oração. E vai fortalecer a sua fé. Aprenda a construir uma vida com Deus. Nos bastidores. Aprenda a construir uma vida com Deus. Longe de todo mundo. Sabe? Dobre o teu joelho. Fala com o Pai. Coloca para ele as tuas necessidades. Coloca para ele aquilo que você precisa. Revela para ele. Aquilo que está afligindo a tua alma. Aquilo que está inquietando o teu coração. Aquilo que está tirando a tua paz. Mostra para ele o que você quer falar. Diz para ele. Por quê? Porque ele está em oculto. Mas ele está presente. E ele escuta as orações que foram feitas em secretos. Ore. Clame ao Senhor. Porque no tempo certo. A oração vai vir com uma recompensa da parte de Deus. Porque aquele que pede recebe. Aquele que bate a porta se abre. E aquele que busca encontra. E é Jesus me ensinando. A ter uma vida com ele no particular. É Jesus me ensinando a ter uma vida com ele no meu quarto. É Jesus me ensinando. A servir a Deus. Não só dentro de um templo. Não só dentro de uma igreja. Mas servir a Deus dentro da minha casa. Ter um relacionamento com ele dentro da minha casa. Você faz ideia dessa importância. De você acordar e dizer bom dia, Espírito Santo. De você dormir e dizer Deus. Muito obrigado por esse dia. Te agradeço. Boa noite. Boa tarde. Você conversar com Deus. Como se fosse uma pessoa de carne e osso do teu lado. Como na verdade. Ele te ouve. Ele te escuta. Ele está presente. E quer construir com você. Um relacionamento. Mais intenso. Mais perto. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15 verso 16 e diante. Acho que é do 14, 15 e 16. Que ele não me chama mais de servo. Mas tem me chamado de amigo. Ele não me chama só de servo. Ele tem me chamado de amigo. O relacionamento que ele quer ter comigo. É um relacionamento de amigo. Particular. Contar segredo. Contar o que está no meu coração. Contar o que está me afligindo. Contar o que está me machucando. Fala para Deus. Talvez você já contou os teus problemas para todo mundo. Mas não contou ainda para o teu verdadeiro amigo. Que é o Senhor. Conta para ele. Conta aquilo que te aflige. Conta aquilo que te machuca. Conta aquilo que está te incomodando. Por quê? Porque Deus tem o poder. De trazer paz para a tua alma. Você recebe essa palavra. Deus está falando com você. Então escreve aqui embaixo nos comentários. Coloca aí. Eu vou ter um momento de secreto com Deus. Eu vou ter um momento de oração com o Senhor. Eu vou construir uma vida de oração. Eu quero voltar para o secreto com Deus. Eu quero ter uma vida de intimidade com Deus. Eu quero construir um relacionamento com Deus. Eu vou orar mais ao Senhor. Não sei. Alguma coisa que você entender dessa palavra. Que mostra o quanto essa palavra tem gerado efeito na sua vida. Coloca aqui no comentário para você consolidar cada palavra que você ouviu nesse vídeo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Porque o Senhor tem nos despertado para ter uma vida em secreto contínuo. O Senhor tem nos despertado para viver uma vida de oração. Nos ajuda, Pai, a viver o teu propósito. Nos ajuda a ouvir a tua voz. Nos ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que parou para ver esse vídeo. Que o Senhor dê a ela um dia sobrenatural. Um dia maravilhoso na tua presença. Que ela tenha um dia extraordinário. E que ela entenda, Senhor. Como o Senhor zela por esse tempo de particular. Por esse tempo secreto. Por esse momento de relacionamento que o Senhor deseja construir conosco. Abençoe a vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou aqui comigo até o final desse vídeo. Diz aí. Deus falou contigo. A palavra foi forte. Então me ajude a divulgar mais ainda o Evangelho. Compartilhando esse vídeo com um amigo, com um colega. Seja no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. Sei lá, no Instagram. Manda para alguém. Para que mais pessoas recebam dessa palavra. Beleza? Se você quiser ser membro desse canal. E está recebendo um conteúdo exclusivo. Está participando das lives. Porque quem é membro tem prioridade de resposta na live. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro em azul. E você vai poder estar participando e sendo o intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não quero receber conteúdo exclusivo, não. Mas queria estar colaborando com o seu ministério. Estar compartilhando com a bênção sobre a sua vida. Então você pode também clicar no Seja Membro. E também vai estar me ajudando. Beleza? Deus abençoe a sua vida. Te aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração. E aproveita hoje ainda. Fecha a porta do teu quarto. Dobre o teu joelho. Clama ao Senhor que o teu Pai que está em oculto vai te ouvir no secreto e vai te recompensar. Amém. Amém.